Mas agora vamos acionar o Divino Rufino, o desafio de hoje, né, o meu prato é top aí, é o seguinte, feijão. Pratos preparados, tendo como base principal o feijão. Conseguiu encontrar um feijão gostoso aí, Divino? Consegui, viu, Aloares? Estou aqui na casa da dona Silvia, no setor Santo Hilário, e ela me contou, Aloares, que acordou de madrugadinha para cozinhar o feijão, para não correr o risco de eu chegar aqui e a panela de pressão está funcionando, né, dona Silvia? Isso mesmo. Boa tarde. Boa tarde. Dona Silvia, a senhora estava contando que a senhora é fã número um da Record, mas tem uma pessoa de lá que a senhora é apaixonada. Sabe quem que é, Aloares? Quem? Aloares Ferreira. Opa, obrigado. Sua fã, Aloares. E tem um negócio que você faz, tem um negócio que você faz que ela é apaixonada, que ela acha bom demais. O que que é, dona Silvia? É a risadinha dele. Ah, ela é apaixonada na sua risadinha, Aloares. Vai ter que fazer agora aí, vamos observar. Foi, eu tive que fazer, né? Obrigado, viu? Vem fazer sempre. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Eu estou sem retorno de vídeo aqui. Não consigo ver se o Aloares ficou vermelho, ficou, Tayroni? Conta pra gente aí. Fiquei, viu, viu, Divino? Ô, Divino, mas, ó, antes de você... Antes de você falar, eu quero perguntar pra ela. A história da... A senhora já viu um homem desse tamanho? Olha o tamanho desse homem. Tem medo de panela de pressão? Então, mas eu sou acostumada. Esses homens têm medo de panela de pressão. Meu gerro corre de medo, Aloares. Sério? Você não está entendendo. Ô, Aloares, eu tenho uma explicação. Ontem eu não dei explicação. Por que que eu tenho medo, gente? Porque eu já fiz quatro matérias já de panela de pressão que explodiu e causou acidente, ferimentos nas pessoas da casa. Por isso que eu fiquei com medo. Ah. E aí, quando minha mãe está cozinhando, eu passo assim na cozinha, Aloares, ó. Passa assim, ó. Mas já estourou comigo. Já estourou com você? Já, já. Ó, já estourou com ela a panela de pressão, Aloares. E aí? Nossa, foi um susto tão grande. A minha filha, até hoje, ela morre de medo de panela de pressão. Ela tem pavor. Ela achou que foi um tiro que me deu. Quando fez assim, pá! E tem feijão até hoje no teto, se brincar. Tem não, era um frango. Era um frango. Ô, Aloares, a dona Silva estava assistindo ontem o Balanço Geral e aí ela viu que o desafio era o feijão. Ela falou, peraí, é feijão? O meu feijão tropeiro é o melhor, não é só de Goiânia, não. É Goiânia e região metropolitana. Aí eu falei, uai, peraí, eu tenho que ir lá na casa, então, da dona Silvia, provar esse feijão. Porque eu adoro esses títulos, ô, Aloares. Não sei se o pessoal de casa sabe, mas eu sou considerado o homem mais cheiroso de Goiânia e região metropolitana. Eu falei, peraí, então, o homem mais cheiroso tem que comer o melhor feijão. Vim aqui, dona Silvia, ver seu feijão. Lógico, vai, lógico. E você vai comer, que é o meu feijão, o melhor da região todinha. Ó, se for verdade, a senhora vai levar esse super presente aqui do nosso quadro, meu prato é top, pra senhora lembrar que a equipe da Record esteve aqui na casa da senhora, e que a senhora é mesmo a dona do melhor feijão tropeiro de Goiânia. E vou ser dona do Avental também. Do Avental também, ó, tá confiante, hein, Aloares. Ó, mas antes de mostrar o feijão, deixa eu fazer um merchanzinho aqui pra dona Silvia. Porque além de fazer o melhor feijão, ela faz também a melhor bala de coco, viu, da região, ó. Faz bala de coco, faz também pão de queijo, broa, biscoito. E aí quem quiser encomendar é só mandar um zap, né, Silvia? Aham. É no 995, né, 385675. Eita, não botei muita confiança não, vamos falar de novo? 995-385675. É só mandar e fazer a encomenda? Deixa eu ver, vou ver se é bom mesmo, hein. Nossa Senhora, caiu. Olha, isso já é. Foi parar debaixo do fogão. Essa aqui agora vai. Vamos ver se é boa mesmo a balinha de coco da Silvia. Hummm. Hummm. Muito boa, Aloares. Uma explosão de delícia. Muito boa, gente, ó. Sério, dá de 10 a 0 naquelas que vendem no sinaleiro, pelo menos que eu comi até hoje. Bem macinha, não gruda no dente. Muito boa. Boa mesmo. E é feita com o maior carinho. Tem uns clientes especiais da bala. E espero que vocês vão virar meus clientes, né? Ah, já virei. Eu fiz o inverso, eu comi a sobremesa antes do feijão, né? O feijão. Mas vamos mostrar o feijão agora? O feijão, peraí, peraí, peraí. Sim. Peraí. O pessoal diz que o feijão vai tirar o sabor da bala de coco que você está comendo. Então, você vai tomar uma água, porque depois você vai misturar, né? Essa coisa toda. Então, você vai tomar uma água, vai esperar um pouquinho, né? Para, digamos assim, salivar o feijão tropeiro, que aí eu quero ver. Ai de você, ai de você, se não trouxer o feijão tropeiro para mim. Ai de você. Divino, daqui a pouco eu chamo, viu? É para a marmita, do Loares. Olha, olha, você é marmiteiro, pelo amor de Deus, né? Eu sou. Ela está com medo de perder a taparware dela, Loares. Não, manda a vasilhinha de margarina, porque eu não devolvo a vasilha, não. Daqui a pouco eu vou chamar você aí, viu, Divino? Daqui a pouco eu te chamo aí, viu? Dá o Divino Rufino aí. A Silva está reindo, né? Ô Divino, vamos falar a verdade. É porque não está tendo tempo de preparar a comida para trazer a marmita. Aí fica sem comer até essa hora. E eu aprendi a fazer uma refeição por dia só. Quando eu chego, é... Aí que vai comer. Mas eu estou curioso para conhecer o feijão tropeiro da sua convidada. Ô Luares, a dona Silvia é tão sua puxa-saco, é tão sua fã, que antes de eu comer o feijão, ela já preparou sua marmita. Ela ficou com medo de vir não comer a panela inteira. Foi, dona Silvia? Foi. Aí eu já arrumei a sua, Luares. Está pronto. A sua já está garantida, Luares. Vamos então conhecer o feijão da dona Silvia? Vamos, vamos conhecer. Sim. Não, eu ia falar para você o seguinte, Divino. É porque essa marmita aí, se ela chegar aqui, dona Silvia, porque é o seguinte, em algumas situações o pessoal manda a marmita para mim, eles não me entregam, e depois eu sou obrigado a mentir. Ah, você recebeu? É, pois é, né? Se chegar na minha mão, dona Silvia, eu vou pegar a estrada agora a pouco, eu vou trabalhar fora aqui de Goiânia, e eu vou comer no carro, viu? Ah, tá bom, mas vai chegar. Ah, o Divino vai levar, sim. Vai chegar aí, já está pronto aqui. Está feito o compromisso, eu vou levar, Luares. Vou levar para você provar o almoço da dona Silvia, que é o feijão melhor de Goiânia e região metropolitana. Vamos ver agora então o feijão? Vamos lá? Bora levar. Bora tirar aqui primeiro o pano de prato, e agora a tampa. Vamos ver, vamos ver. Ó, está bonita, hein? Hum, visualmente, nota 10. Do jeitinho que eu gosto. O que tem aí, dona Silvia? Tem bacon, calabresa, e torresmo, couve, cheiro verde. Feijão tropeiro tradicionalzão, bem temperadinho. Ah, pimenta de cheiro. Pimenta de cheiro, né? Por favor, que eu passei um apuro esses dias. Essa aí é de boa, né? É, essa é de boa. Se eu achar algum pedacinho de argila, vai ser muito pequenininho. Saco de véio não tem aí não, né? Tem não, saco de véio aqui não. Vamos provar então? Vamos colocar no prato. Chegou a hora da verdade. Vamos ver se o feijão da dona Silvia... Eu vou pedir para a senhora servir para a gente, por gentileza. Vamos ver se esse feijão é mesmo o feijão mais top de Goiânia e região metropolitana, igual ela está prometendo. Está bom, dona Silvia? Está bom. Está bonito. Olha isso, Samuel Dias. Está bonito, hein? Está bonito o feijão, rapaz. Vamos agora então ver o sabor, dona Silvia. Vamos ver aqui. Vou pedir licença aqui para o telespectador. Para eu provar. O pessoal já está almoçando aí em casa? Já almoçou? Está tirando aquele passinho assistindo televisão assim? Naquela sonolência? Vamos ver. Hum... E aí, Edir? Muito bom, Loares. Parabéns, dona Silvia. Obrigada. Seu feijão é mesmo um dos melhores que eu já provei, viu? E olha que minha tia Maria, minha tia Cida faz feijão tropeiro, ó. Bem temperadinho. Está molhadinho, Loares, igual você falou. É, eu gosto de feijão tropeiro assim, com pouca farinha, né? Tem a fuga aqui, Dandu. Nossa, está muito bom, Loares. Parabéns, dona Silvia. Obrigada, obrigada. A senhora está confiante que vai vencer esse desafio? Confiante. Vai levar o avental. A senhora não tem avental, né? Não, tem não. Vai ser o meu primeiro avental. Ô, Loares, então é isso. O desafio continua. Amanhã nós vamos na casa de outra telespectadora ou telespectador para provar o feijão dele. Tem que ser um prato à base de feijão. Pode ser feijão tropeiro, tutu de feijão, feijão com bacon, com abóbora. A pessoa decide. E aí manda para a gente o WhatsApp. Tem que começar a mensagem com, meu prato é top. E aí fala o nome da pessoa com quem ela mora, o prato que ela vai fazer, conta alguma curiosidade, fala um pouquinho sobre a sua vida. Convença a nossa produção, gente. Chama a atenção da nossa produção e fala, ó, o Divinão tem que vir aqui em casa provar o meu feijão. E eu vou e amanhã eu vou escolher o melhor feijão. E aí o resultado, Loares, a gente vai dar no intervalo do Top Chef Brasil, na quinta-feira, às 10h45 da noite. Que vença o melhor. Ou a melhor. Ou a melhor, né? Ô, Divino, obrigado. Tô aqui salivando. Ai de você se não trouxer o feijão da Dona Silvia pra mim. Brincadeira, viu, gente? A pimenta eu recebi, viu? Ô, Divino, eu tô até com medo, porque tá todo mundo... Essa marmita é minha, viu, Tayronio? Vocês vão... Saindo aqui do programa, eu vou fazer uma gravação fora aqui de Goiânia e vai ser o meu almoço do carro. Se chegar aqui... Pequitos, sem chance. Divino, obrigado. Dona Silvia, um beijo pra senhora. Muito obrigado pelo carinho. Qualquer hora eu vou aí pra senhora me ensinar a preparar esse feijão tropeiro, porque o meu costuma sair meio sequinho. Pode vir, que nós vamos fazer esse feijão tropeiro junto. E vamos rir demais. Vamos rir muito aí, viu? Ó, Divino, continua comendo, Dona Silvia, um beijo pra senhora. E, ó, você também faz um feijão bem bacana aí, ó. Manda pro Divinão. Quer receber o Divinão na sua casa? Manda pra gente. A primeira frase vai ser, meu prato é top, que é a nossa produção. Vai pegar a sua mensagem, vai ligar pra você e vai combinar de fazer o feijão aí, beleza? De acompanhar o feijão aí na sua casa. Divino, obrigado, Dona Silvia, um beijo pra senhora. Obrigado pelo carinho, viu? Depois, Divino, pega aí, pega o contato dela das balas de coco, que eu vou ajudar a ela a divulgar aqui nas minhas redes sociais pra ela vender bala de coco igual nunca aí, tá bom? Gente, ele só... Deve estar bom, porque ele tá comendo, que não para de comer, né? É, ele come... Tchau, Divino, ele come numa boca boa, né? Igual meu irmão, meu irmão mais novo, ô Tarani. Ele come, qualquer coisa que você dá pra ele, ele come, como aquela boca que você fala, meu Deus, né? Dá vontade de comer também, né? Vamos fazer assim, obrigado, Divinão. Então, manda pra gente aí.